Fala galerinha, do youtube aqui quem fala, e eu na décima e quatro, tô dando pra fazer mais um vídeo E bom galera, nesse vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo muito emocionante Que eu ganhei minha lendária no balde madeira, eu vou botar aqui pra vocês verem E eu quero ver like, 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 like galera, eu quero ver like, eu vou botar aqui ó Tava jogando agora ó, 9h46 eu tava jogando Eu fui abrir ali, e eu não sei Meu Deus, eu não sei qual foi minha lendária Minha lendária, qual foi galera, eu não sei qual foi Foi Spark galera, minha lendária do Spark, nossa galera, eu tô feliz, 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 feliz Eu tô bem feliz galera, a minha segunda lendária, a minha primeira lendária foi Bebê Dragão Minha primeira lendária foi Bebê Dragão, quem não viu vai lá no facebook, me segue É Léo Ferreira, vai lá galera, e minha segunda lendária foi Spark Foi Spark galera, minha carta emocionante galera, tô até ansioso aqui Eu vou deixar nesse vídeo aqui, porque eu só vim trazer daqui pra vocês Eu vou deixar no vídeo, se você gostou, deixa seu like, por favor, favorito, se inscreve no canal Eu vou deixar uma foto aqui, vou mostrar pra vocês a foto aqui ó Aqui é a foto galera ó Pera aí Está aí a foto galera, do baú Do baú, num baú Ah, falei errado, foi mal Do baú de madeira galera, ganhei minha primeira lendária no baú de madeira Tipo, é muito raro né, a pessoa conseguir baú de ma... lendária no baú de madeira galera Mas se eu vou deixar nesse vídeo, se você gostou, deixe o like, se inscreve no canal Vamos ajudar até chegar a ser inscrito daqui em novembro, dia 3 de novembro Quero ver essa meta, dia 3 de novembro eu quero ver ser inscrito Ser inscrito Eu quero ver meta de like nesse vídeo Eu vou deixar no vídeo, então eu fui galera Até o próximo vídeo, tchau galera Pera